Estamos caindo! É uma situação deprimente! Bem, foi isso que o pequeno Antoine gritou enquanto desabavam do céu. Olhem, vejam vocês mesmos. Estamos caindo! Esta é uma situação realmente deprimente! Conseguimos! Teríamos que conseguir, é claro, graças à minha soberba pilotagem. Soberba? Porque estamos muito longe da Páscoa. Sim, sim, é verdade. Mas, diga-me, Pierre, nas regras do Vale de Abril, por acaso, diz que os ovos devem ser distribuídos durante a Páscoa? Não, mas quem é que vai ser o ovo de Páscoa no 4 de julho? Eles nem quiseram no dia das manchas. Ovos de Páscoa, não. Mas, ovos de 4 de julho? Sim! O que eu quero dizer, meu amigo, é que os coelhos, às vezes, também têm que improvisar. Pode crer nisso, viu? Todos acreditam apenas no que estão vendo. Se não se tem tudo, tem que se improvisar. Se não se pode, a gente tem que se arranjar. Se você não pode ter uma rosa, esta é uma rosa. Mas, mantenha muito, muito longe do nariz. Pode ter sido feita de papel machê, mas se é uma rosa que você quer, é assim que você vê. Todos acreditam apenas no que estão vendo. Se você não tem tudo, tem que improvisar. Se não se pode, a gente tem que se arranjar. Faça ovos de brincadeira. Põe a banana em sua torta de maçã. No dia das bruxas, dê um presente pra namorada. Já pode ficar brava, fica brava pra valer. Mas, no dia seguinte, de tudo, tudo, tudo se esquecer. Todos acreditam apenas no que estão vendo. Se não se tem tudo, tem que se improvisar. Se não se pode, a gente tem. Se não se pode, a gente tem. Se não se pode, a gente tem. E se arranjar. O esperto se ouça essa frase, arrumou uma caixa cheia de tintas a bordo. Oh, pois olhe novamente, olhe bem. Não foi só isso que ele colocou. Venha ver, venha cá. Aqui, uma caixa cheia de... Como é que se chama mesmo? Sim, 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 sim. É, fantasias, tamanho coelho. Isso é perfeito. Bem, não é que eu soubesse o que ia acontecer. Claro que não. Bem, de qualquer forma, Peter saiu com ovos de 4 de julho. Puxa, eu gostaria mesmo de saber se alguém vai querer meus ovos. Bem, terminou, amiguinhos. Ah, estava começando a ficar bom. Eu daria qualquer coisa por mais os fogos. Puxa, eu poderia tirar vantagem disso se eles fossem os tapés. Bem, vamos pra casa. Ora, ora, ora. Olá, amiguinhos. É um coelho. Sou o tio Sam Sam. Sou o coelho da independência. Estamos procurando busca-pés. Você tem busca-pé, coelho? Oh, busca-pés. Sim, talvez eu tenha. Esses são torpedos em forma de ovos. Vermelhos, brancos e azuis. É só atirá-los contra o chão e eles disparam. Oh, puxa, torpedos. Vamos levar todos que pudermos. Se é isso, deve todos que tiver. Vamos, vamos usá-los no seu poder em tudo. Mas se você não pode ter tudo, se você não pode ter tudo, se você não pode ter tudo, tem que improvisar. Vamos sair daqui. Ah, só um instantinho. Eu tenho que terminar esses concertos aqui. Antoine, temos que nos apressar. Ei, coelho. Esses não são busca-pés. Amigos, foi só uma brincadeirinha. Não gostamos de brincadeiras. Vamos devolvê-los, Homer. Caramba! Espera, espera, espere. Cuidado, não pode ter quebrar. Por favor, pode fazer. Por favor, por favor. Toma! Estou com todos de volta novamente. Bem feito. Foi nisso que deu você dizer que era um busca-pés. Mas, puxa, eu só estava tentando ganhar. Assim, eu poderia salvar o Vale de Abril. Ah, Pierre! Nada, absolutamente nada justifica uma mentira, ouviu? Encolheu o problema. Ah, estamos caindo novamente. Puxa, está tão nebuloso, escuro, tempestuoso lá embaixo. Que páscoa horrorosa. Páscoa? Mas, o que é isso? Nós estamos a quase meio ano de distância da Páscoa. Aquilo lá é a festa das bruxas, ouviu, Pierre? Quem é, Pierre? Meu nome é Peter. É Peter Rabo de Algodão. Sim, 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 sim. Eu me enganei. Posso me enganar, não é? Festa das bruxas. A festa das bruxas. Espere um instante. Eu vou pintar os ovos de laranja e preto. E serei o coelho das bruxas. Hum, maldito coelho miserável. Ora, com o que eu estou me preocupando, não é mesmo? Se eu não puder derrotar Peter Rabo de Algodão na festa das bruxas... Então, quando eu poderei? É, eu acho que... Hoje é meu dia de sorte. Vai em frente, é a sua vez. Rabo de ferro? Não é rabo de ferro? Januário, bombom, rabo de ferro? Toma-te, minha esmeralda. E como está a minha bruxa favorita hoje, hein? A festa das bruxas é um período trabalhoso. Após a festa, eu fico tão dura quanto uma estátua. É, sim. Bem, eu gostaria de saber se poderia encontrar um tempo para me fazer um pequeno favor. Minha bruxa favorita. O que acha disso, hein? É ser um coelho, não é você que me conhece. Eu simplesmente adoro importunar leves. Eu improviso, improviso, improviso. E ainda não consegui acertar absolutamente nada. Ora! Vamos, qual é a piada? Tem que me contar o que é tão engraçado? Não há nenhuma piada. Eu sou uma fada amada à festa das bruxas. Eu faço coisas horríveis. Posso ficar azul e roxa e verde. Sou tão assombrada quanto o Frankenstein. Isso é ótimo. Pode se transformar no coelho, chefe. Eu posso. Peter, meu rapaz, eu tenho alguns poderes... Ah, você não deveria brincar com os meus poderes diabólicos. Ah, eu falhei. Eu já tenho 379 anos. Sou uma velha. Não, não chore. Eu não quero fazer você infeliz. Fica-me no aninho. Ali que diga que uma bruxa não possa ter um ovo de festa das bruxas. Pronto. Agora você pode ficar com o meu primeiro. Pra mim, um presente. Eu preciso contar a toda a comunidade das bruxas. A todos os fantasmas, fadas, lobisomens, a todo mundo. Eles ficarão tão felizes em receber ovos da festa das bruxas. Ninguém jamais se preocupou conosco. Ninguém se preocupou. Ora, a velha esmeralda percorreu toda a colônia. E todos eles quiseram os ovos de Peter. Ora, que grandes hipócritas e mentirosos. Ah, o céu está cheio de fantasmas loucos por...